Na onda do lança vem pra casa do Mandela, pra dar a xereca, dar a xereca, vai Na onda do lança vem pra casa do Mandela Ela, 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 ela Na onda do lança vem pra casa do Mandela Na onda do lança vem pra casa do Mandela Na onda do lança vem pra casa do Mandela Na onda do lança vem pra casa do Mandela Na onda do lança vem pra casa do Mandela Na onda do lança vem pra casa